O empresariado, ele quer soluções práticas, né, ele quer que se apresente um relatório bem objetivo com informações precisas, ele quer que eu apresente ali na tela em curto espaço de tempo, ou mesmo até que ele possa entrar dentro do meu sistema, por intermédio da minha página ali, buscar as informações meio que em tempo real, né, e é isso que o Analytics nos permitiu, a busca dessas informações objetivas e apresentar de pronto para o cliente, né, e é isso que o Analytics acabou proporcionando, essa possibilidade de eu estar um passo à frente na apresentação do relatório com informações gerenciais ali, mais objetivas a curto prazo, e eu digo que isso acaba até indo de encontro a um dos nossos grandes valores ali, né, que é a excelência no trabalho em tempo hábil, então fechou muito essa relação amorosa ali, eu diria, né, porque veio a ideia do sistema atrelado ao nosso valor, né, alguns clientes viram, gostaram muito daquilo que viram, né, e acabou, além de ser um diferencial, isso acaba agregando valor ao negócio também, né, então veio só facilitar, estamos muito contentes com o sistema atualmente, né, e a ideia é apresentar para demais, demais clientes, ou até clientes em prospecção também, para mostrar isso como um diferencial, né, porque, de repente, o empresariado, ele quer informação clara, objetiva, em tempo real. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri